Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. O direito de ser indígena é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu recebo a professora Lúcia Helena Rangel, antropóloga. Ela trabalha na PUC de São Paulo. Esteve em Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Internacional da Soter. Contou com o apoio da CAPES para estar aqui. Lúcia, na sua palestra durante o Congresso da Soter, você trouxe uma narrativa que mostra como é que um determinado povo indígena, agora não me recordo bem, como é que eles entendiam o fato dos colonizadores levarem vantagem no processo de dominação. Você podia trazer para nós também essa narrativa? Está certo. E o povo mesmo, qual é? Então, o povo é o povo Ticmun. Ticmun. Que na costa baiana ficou conhecido como Pataxó e Pataxó, rã, rã, rã. E aqui no nordeste de Minas, ficou conhecido como Machacali. Machacali, que vivem ali perto de uma cidade que chama Machacali, mas perto mesmo de uma outra cidade chamada Santa Helena, que é entre o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, mas assim, é bem nordeste de Minas. Sim. E eles vivem ali já, enfim, empurrados pelo processo. Esse processo que você contou no primeiro bloco. De colonização e tal. No século XX, no início do século XX, já tinha o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, e ali então foi demarcado um território para eles e tal. E os funcionários do SPI arrendaram terra, venderam madeira para madeireiro, fizeram coisas que não deviam. E os Machacali se sentiram traídos pelos portugueses. Até hoje, eles chamam os brasileiros de os portugueses. Eles não falam português, mas os homens e os adultos, as crianças não falam até uma certa idade. Eles têm uma religião bastante fechada. Eles falam que é segredo a religião deles, que é para os portugueses não... E contam uma história a partir do seu próprio mito, dizendo que Topá era o protetor dos humanos e protegia os Machacali. Mas que os antigos devem ter feito alguma coisa muito errada, que desagradou Topá. E aí Topá começou a agradar os portugueses, em detrimento dos Machacali. E os Machacali, então, passaram a ter que fazer muito esforço para agradar Topá, para que ele voltasse a proteger os Machacali. Por isso que a religião é secreta e tal. E eles, então, têm que se relacionar com os portugueses brasileiros, isso para que Topá entenda que eles são iguais. Mas está difícil. Está difícil convencer a Topá. Convencer Topá, porque os portugueses continuam, até hoje, a invadir a terra dos Machacali, a fazer coisas que não deviam fazer. Você falou, quer dizer, nesse movimento, desde o início do processo de colonização e depois, alguns séculos, outras atividades econômicas. O que é o principal enfrentamento hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, que esses povos indígenas estão... Então, eu acho que, assim, vou falar de uma maneira geral, assim, que em cada região, em cada povo, tem lá uma especificidade. Mas eu acho que o maior problema hoje volta a ser a demarcação de terras e a ameaça que os indígenas estão sofrendo, porque os fazendeiros, digamos, eu vou falar fazendeiro também, sem muita especificação, Eles querem arrendar a terra indígena, eles querem transformar as terras indígenas em fazendas de soja, de grãos, a agricultura de negócios, né? E querem também e fazem pressão para o governo atender as suas reivindicações. Então, a gente diz, assim, que os ruralistas estão de olho nas terras indígenas, cobiçando como nunca, né? Então, nós temos, assim, a cobiça pela própria terra para transformar em pasto, em plantação e também a extração de recursos naturais, sobretudo a madeira, é impressionante a quantidade de invasões de terra indígena para retirada de madeira. É sobretudo na Amazônia, mas é onde tem, porque no sul, no sudeste, não tem madeira mais, né? Mas tem minério. É, isso que ia colocar, essas empresas mineradoras. Tudo isso, as mineradoras também estão de olho nas terras indígenas. E é como se não houvesse outras possibilidades. Tem que ser nas terras indígenas. Isso daí não é verdade, né? Sim, sim. Considerando esse debate político mais recente, a causa indígena se vê mais ameaçada? Como está a situação atualmente? Ela se vê muito ameaçada. Ela, assim, nós temos, de 88 para cá, um longo processo de conquistas. Cada vez uma, cada vez uma. Acho que teve um marco muito importante na homologação da terra, Raposa, Serra do Sol, lá em Roraima, que o STF discutiu e tal, houve 300 teses, né? O relator, o Ayres Brito, fez uma verdadeira tese, são 100 páginas escritas e tal. E o STF aprendeu muito com isso, né? Porque foi ouvir também para poder votar. Mas essa votação, ela gerou uma reação contrária. Não está muito bonzinho, né? A solução está muito boa para os indígenas. Não pode. Aí inventaram uns condicionantes, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode ampliar a terra demarcada, não pode tal. E a coisa veio vindo até chegar em projetos de, como é que chama? PEC? Sim. É, projeto... De emenda constitucional. De emenda constitucional. Como a 215, que também ficou famosa e foi muito debatida, mas que insistiu na tecla do tal do marco temporal e do renitente esbulho, que é uma coisa esdrúfula, que diz assim. O marco temporal é, em 1988, quando a Constituição foi promulgada e concedeu o direito aos povos à sua terra originária, então o povo tinha que estar nessa terra. Se ele não estivesse, podia estar nessa outra categoria do renitente esbulho, isto é, lutando pela terra com o processo judicial instituído, né? Em curso. Ou, né? Estar ou ter sido deslocado da sua terra pouco tempo antes dessa data. Sim. Então tem que ser isso. Agora, a nossa história tem 500 anos. Então, não dá para você dizer que nesta data, entendeu? Sim, com esse nível de precisão. Isso, porque os deslocamentos da população indígena, quando, em 1910, constituiu o Serviço de Proteção ao Índio, estava escrito lá no Estatuto, que não podia deslocar. Por quê? Porque isso era corriqueiro. Durante a colônia, foi aqui mesmo, em Minas Gerais. 1750 é um marco fatal, né? Porque acharam o ouro aqui. Então, agora vamos tomar conta. Aí, declara a guerra justa aos botocudos, faz aquele expulsa, empurra os índios para fora da área mineradora. Sim. Né? E, Lúcia, uma coisa que, assim, para a gente ir concluindo a nossa conversa aqui sobre esse tema tão estratégico, tão importante, né? Por que a sociedade civil não apoia essa causa? A produtora está me dizendo aqui, falta um minuto. Falta um minuto. Então, em um minuto, eu tenho que dizer o seguinte, que a mentalidade escravocrata não abandonou os brasileiros. Ninguém acha que indígena possa ter algum direito. Nem negro e nem indígena. Afinal de contas, eles são escravos, como eles querem ter direitos. Essa é a nossa mentalidade atravessa a sociedade civil brasileira. Bom, bom trabalho para vocês no CIMI. Obrigado pela sua participação aqui no Religar. Muito obrigada. Sou muito honrada com o seu convite. Nós também, com a sua participação. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião acessando a página pucminas.br barra ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri